Oi gente, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui novamente, né? Iniciando mais um conteúdo, conversando sobre coisas bacanas, nosso módulo maravilhoso de atendente de farmácia. Seja muito bem-vindo, está iniciando mais um conteúdo para você, feito com muito amor e com muito carinho e com muita ciência também, para que você aprenda, saia na frente, se capacite e não pare nunca, porque é isso que eu desejo para você. Muito sucesso, tá? E para isso se concretizar, a gente precisa dar andamento no nosso plano, não é isso mesmo? Então vem comigo que está começando mais um conteúdo top para vocês. Para a gente iniciar já num clima maravilhoso, eu queria trazer uma frase de impacto, de reflexão para você aqui. Você sabe que está no caminho certo quando perde o interesse de olhar para trás. E eu trouxe isso para que você se motive a não olhar para trás, se motive a olhar para frente, a ver as perspectivas que lhe esperam, a ver as melhorias da sua vida que esperam após a sua capacitação, após você estar lá, ó, com seu diploma na mão, capacitado, tá? É isso que eu desejo para vocês. Vamos olhar para frente, meu povo, que vai dar certo. Pensamento positivo, energia positiva, é o que eu estou passando aqui para vocês. E para a gente começar, eu quero que você pegue lá, corra seu material. Como vocês sabem, eu expliquei para vocês no nosso último encontro. Eu sempre, no início, vou trazer lá o material que vocês vão utilizar, a página e o capítulo, tá bom? Então, hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2 do seu livro lá de atendente de farmácia, beleza, minha galerinha? A partir da página 19, certo? Então, só lembrando, para ficar bem claro na cabeça de vocês, qual é o nome da turma de vocês? Me diga aí. Eu disse para vocês que era informação importante que vocês anotassem no nosso último encontro, hein? Bora lá. Estou escutando. Vamos, mais um. Isso! 20 AFC 04, né? Então, lembrem do nomezinho da turma de vocês, que é muito importante, certo? E vocês estão no módulo de atendente de farmácia. Como eu disse, o material é a partir do capítulo 2, página 19. Quem já tem o material, show, 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 tá certo? Vai dar tudo certo. Quem não tem, pode ir lá na unidade pegar, fala com o CRA, fala com as meninas, mas se você não quiser sair de casa, tá conturbado realmente esse período, você vai receber em PDF lá as páginas do livro, mas depois você vai receber seu material impresso, obviamente, certo? É só para você não ficar perdido e ir acompanhando aqui com a gente, beleza? Então, vamos iniciar esse capítulo, vem comigo. Primeira coisa que eu queria relembrar, que eu dei lá uma pincelada no nosso último conteúdo, foi a finalidade dos medicamentos. Afinal, quais são as finalidades desses medicamentos? Me digam aí, vocês que estudaram o nosso último conteúdo, me digam. Eu já dei um pezinho nisso no nosso encontro passado, né? Metida toda, a professora já introduziu o capítulo. Foi, já introduzi para vocês já irem se familiarizando, certo? Foi de propósito. Então, nesse capítulo de medicamentos, nós vamos ver essas finalidades, tá bom? E aí, a gente conversou sobre isso no nosso último encontro. Eu queria relembrar, mas enfatizar mais ainda agora quais são essas finalidades, certo? Então, eu disse para vocês e digo novamente que nós temos quatro finalidades para os medicamentos, certo? Os medicamentos, eles podem ser utilizados de maneira profilática. Então, o que é maneira profilática, prof? É quando serve para, estou escutando, prevenção. Isso mesmo, tá? Então, polivitamínicos, vitamina C, a gente vê muito prescrição disso, né? Eles não são indicados, nem são utilizados quando o paciente já está doente. Na maioria das vezes, esse paciente, ele está usando essas prescrições para prevenir alguma doença, tá? Alguma comorbidade. Então, são medicamentos profiláticos, preventivos, tá certo? Para a prevenção. Outro exemplo são as vacinas, como eu já falei. Então, a vacina é um tipo de substância, né? Farmacológica que é utilizada para prevenir doenças, certo? O outro ponto são os medicamentos curativos, que até lembra da polêmica? É curativo ou é paliativo? É curativo ou é paliativo? Eu dei o exemplo lá da dor de garganta. Hoje eu vou dar outro exemplo. Vamos supor que você esteja com infecção urinária, certo? Infecção urinária, tá ardendo muito, né? Tá doendo, tô com febre, com muita dor no corpo. Aí é prescrito para você tanto o antibiótico, quanto também um paracetamol. Qual deles é o curativo? Qual deles é o paliativo? E aí, o que vocês acham? Lembra que eu comentei com vocês que para ser curativo tem que matar lá o micro-organismo. E quem vai matar é o antibiótico ou é o paracetamol? Com certeza é o antibiótico, né gente? Então, todo medicamento que eu chamo de curativo é aquele medicamento que vai atuar diretamente em quem está causando a doença. No fungo, no vírus, no micro-organismo, na bactéria, certo? Já quando eu digo que o medicamento tem uma forma paliativa, ou seja, ele é paliativo, ele é só para aliviar os sintomas. Então, ele é uma medicação sintomática que vai estar lá para apenas tratar sintomas. E aí, esses sintomas são a febre, a dor que o paciente está sentindo, né? A dor no corpo. Mas, não necessariamente vai matar o micro-organismo. Então, ele pode persistir com a infecção, só vai aliviar os sintomas. Ficou claro agora? Beleza? E para fim de diagnóstico, é quando eu utilizo uma medicação que vai só me ajudar a fazer um diagnóstico, certo? Como os contrastes. Então, não trata nem previne nada. É só uma substância química que vai ser introduzida no seu corpo, tá? Para ajudar nos exames de imagem, nas tomografias, nas ressonâncias, para você visualizar. Você não, né? O médico, o radiologista visualiza melhor lá a situação daquele órgão e dá o diagnóstico, tá bom? E aí, falamos rapidamente sobre a lei orgânica da saúde, né? Que eu quero enfatizar novamente. Que foi a partir dessa lei que existiram as criações de toda a regimentação da farmácia. A criação de farmácias populares, né? A regimentação da autorização de comercialização de medicamentos, a Anvisa. Tudo isso passa pelo SUS, tá? Então, é uma rede muito ampla de leis orgânicas que regem a saúde do Brasil e que também regem toda essa parte de medicação. Não pense que o SUS está à frente apenas do atendimento, não. Ele também está à frente de pesquisas de produção de medicamentos, certo? E aí, nesse capítulo, a gente vai conhecer agora as formas farmacêuticas, tá? Então, eu vou mostrar para vocês o que é uma forma farmacêutica. Que aí eu fiz a previsão no nosso último encontro. Lembra que eu disse, gente, no nosso próximo encontro a gente vai conhecer o que são formas farmacêuticas. Então, o que é que são formas farmacêuticas? Formas, forma, formato. É a maneira como o medicamento se apresenta. Então, uma forma farmacêutica é a maneira como a medicação vai se apresentar para o indivíduo, tá certo? Nós temos, basicamente, três tipos de formas farmacêuticas. Nós temos as formas farmacêuticas sólidas, líquidas e semissólidas, tá? Eu vou passear por elas porque neste nosso conteúdo, neste nosso módulo, a gente vai trabalhar todas as formas farmacêuticas possíveis. Então, não se preocupe, vocês vão conhecer comprimido de caba-rabo, cápsula. Agora, neste momento, é só para a gente fazer a introdução das formas, certo? Então, tem as formas sólidas, que são essas aí. Aqui tem alguns exemplos. Pós, granulados, as cápsulas, os óvulos, as hidragens supositórios, né? Todo mundo já ouviu falar, né? Nessas medicações que a gente recebe um pozinho, um granulado e diluir, ela é considerada sólida, certo? Os comprimidos, as cápsulas, as hidragens, os supositórios, os óvulos, que são tipos de cápsulas que vão ser feitos por via vaginal. Nós vamos conhecer eles, não se preocupe, é que é só para introduzir mesmo, tá? Então, lembrem-se dessa forma sólida. É bem fácil, né, gente? A gente vê a medicação e vê ali, aquilo é líquido, é semissólido ou é sólido? Então, é bem isso. Aqui eu trouxe os principais representantes das formas sólidas, que são as cápsulas e os comprimidos. Às vezes acontece muita confusão de vocês de cápsula, porque dentro tem esse pozinho, né? Mas lembre-se que pó também é considerado forma sólida, tá certo? Ou às vezes a cápsula é gelatinosa e você acha que não é forma sólida. Mas é considerada forma sólida, mesmo se a capsulazinha for mole, porque por fora dela é algo sólido, tá? Eu não considero o que tem dentro, eu considero lá por fora. Então, toda cápsula também é considerada forma sólida. As formas líquidas, quais são, prof? Formas líquidas, nós temos suspensões, né? Que são aquelas medicações que vem um pozinho, a gente completa e agita, sabe? Elas mesmo. Então, elas são chamadas de suspensões, certo? Sempre que vem um pozinho e prepara, é uma suspensão. Gotas, que são os medicamentos em goto, os xaropes e as soluções, certo? E as formas semissólidas são as pomadas, os cremes e os gés. Então, isso aqui é bem básico mesmo, pra gente iniciar, pra vocês começarem a entender. Tem quantos tipos de formas? Tem três tipos. Pode ser sólida, pode ser semissólida ou pode ser líquida. Sólida? Ah, sólida são a maioria. É comprimida, é cápsula, é drágea, líquida, xarope, suspensão, solução, medicação em gotas e semissólida. Semissólida são as pomadas, os cremes e os gés. Beleza? Pra gente dar continuidade e pra que vocês comecem a entrar nesse mundo da farmácia, eu queria trazer pra vocês o que são excipientes. Então, gente, sempre que a gente vai preparar uma medicação, sempre que a indústria prepara uma medicação, não achem que lá naquela medicação tem apenas só o princípio ativo. Vou dar um exemplo. Vou preparar lá um paracetamol. Aí lá dentro vai ter só paracetamol, daquela cápsula, daquela drágea, daquele comprimido. Vocês acham que é assim? Não, né, gente? Como todo produto industrializado, como todo produto químico, vão ter aditivos ali dentro, certo? Seja um conservante, seja um corante, seja uma substância que vai aumentar o prazo de validade daquela medicação, que vai disfarçar um cheiro, um odor. Tudo isso são chamados de excipientes. Então, o que são excipientes? Excipientes são substâncias que são adicionadas naquela forma farmacêutica ao princípio ativo pra ajudar na formação da medicação. Então, quando eu pego lá um comprimido daquele tamanho, ele todinho não é só o paracetamol, não. Ali tem corante, tem conservante, tem muitas coisas, certo? E essas substâncias que não têm propriedade de medicação, ou seja, não são medicações, são apenas adjuvantes, ou seja, estão ali pra ajudar, pra auxiliar aquela medicação a ficar com prazo de validade maior, a ter uma cor específica, ter um cheiro específico, são chamados de excipientes. O próprio açúcar que eu adiciono no xarope, né? A propriedade de medicar não é do açúcar, é da substância química, da farmacologia, do medicamento que tem ali. O açúcar é apenas um excipiente, pra aumentar a aceitabilidade, pro gosto ficar melhor, pra criança aceitar melhor, até pra gente que gosta de xarope aceitar melhor, certo? Então, vamos ler aqui, excipientes, eles vão ser substâncias que são auxiliares e que vão também ajudar na realização do transporte do princípio ativo ao seu local de ação, tá? Então, ele vai conservar o princípio ativo, conservar a medicação e com essa conservação vai ajudar que essa medicação consiga ficar no prazo de validade, ok, e que consiga chegar no seu local de absorção e de ação, certo? Aqui tem alguns exemplos de excipientes, os edulcorantes, que são usados pra dar sabor doce na composição do medicamento, né? Como, por exemplo, o xarope. No xarope são adicionados edulcorantes, os açúcares, pra disfarçar aquele gosto ruim, né? Os solventes, quando tem lá uma medicação em forma líquida. Vocês acham que aquele líquido todinho, meu povo, é medicação? Aquele líquido todinho ali é feito só de medicação? Não, ali tem água, né? Tem água, tem algum líquido e no meio daquele líquido a medicação tá diluída. Então, esse líquido que é utilizado como solvente pra diluir a medicação é chamado de excipiente, certo? Como também outros tipos de excipientes como os absolventes, né? Que vão ajudar ali a conservar a medicação, retirando a água, a umidade daquele ambiente. Então, é muito comum ter carbonato de magnésio lá nos comprimidos pra absorver aquela umidade e a medicação não se vencer rápido, tá? Então, sempre que você ouvir falar de uma substância que está lá pra auxiliar a medicação, que não é a medicação, mas que tem na composição do medicamento, a gente chama ela de excipiente. Beleza, gente? Então, por hoje era isso. Eu quero que vocês leiam o capítulo, vejam tudo direitinho, tirem as dúvidas comigo. Como eu disse, sempre vou estar online lá no horário. Mas para além disso, certo? O horário que vocês precisarem falar comigo, vocês falam. Quando eu puder, eu vou responder, certo? Procurem sempre tirar dúvidas. Mas, gente, vou até vir aqui pra vocês me verem. Procurem sempre tirar dúvidas no grupo, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de um colega. E aí, a gente já tira dúvida de várias pessoas ao mesmo tempo, certo? Então, sempre que vocês tiverem uma dúvida, vão lá no grupo, prof, isso aqui. No horário que eu tiver exposição, que eu tiver disponibilidade, eu respondo, tá, gente? Mas, de qualquer forma, eu sempre vou estar lá onlinezinho pra responder vocês. Em que horário? Lembra que eu disse pra vocês, né, que o horário da turma de vocês é no sábado? De que horário, gente? Vocês lembram? Tem que lembrar, certo? Das 15 às 17 horas. Então, sempre no sábado, das 15 às 17 horas, eu vou estar lá online. Manda um recadinho. Gente, e aí, quem já viu o vídeo? E aí, meu povo, alguma dúvida? E aí, como é que vocês estão, tá? Sempre nesses horários, eu vou estar lá online pra tirar dúvida. Fora isso, na semana, se vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandarem. Que à medida que eu for vendo as dúvidas e eu puder responder naquele horário, eu já vou respondendo, tá bom? Beleza, gente. Gente, então, fiquem ligadinhos que a gente tá preparando coisa maravilhosa pra você. Cada semana, um assunto maravilhoso e já vão acompanhando. Então, como vocês sabem, já estão habituados. Sempre que a gente termina o conteúdo, tem um exercício de fixação. Então, eu quero que vocês abram lá. As minhas vão mandar o link, vocês abram. Façam o exercício de fixação. Se tiver dúvida, manda as dúvidas que a gente já tira todas essas dúvidas, certo? Trouxe uma questão aqui do exercício pra gente fazer. Só existem apenas duas formas farmacêuticas. As formas líquida e sólida. Sendo a mais importante, a líquida. Meu povo, pelo amor de Deus, vocês não vão errar uma questão dessa. E aí, isso é verdadeiro ou falso? Eu falei que só tinha duas formas? E aí? Não, eu falei que tinham três formas, né? Claro que dentre elas tem vários exemplos. Mas as principais, as três principais são sólida, líquida e semissólida, certo? Então, não esqueçam, não vão errar essa questão. Vocês vão encontrar essa questão e outras lá no nosso questionário, certo? Nosso próximo conteúdo é sobre principais motivos pra se usar diferentes formas farmacêuticas. Tá? Nosso capítulo 3 aí do material. Tá sendo tudo preparado com o maior amor pra vocês. Estudem. Vamos em frente que vai dar tudo certo. E qualquer dúvida, tô à disposição. Beijo.